Fala rapaziada do canal, mais um vídeo pra vocês, hoje eu vim aqui na Ironberg Tava fazendo um treinão, agora ia com o Renan, a Fofit Club E mano, topei com o Fran aqui, argentino que é nosso, ele tá sempre com a gente Mora em Curitiba, agora tá em São Paulo que a menina dele vai competir no Michel Olimpia 5 de semana E porra, topei ele, ele vai subir no Fittipira Falei, mano, deixa eu ver esse físico desse bichão aí, vamos ver se ele topa Ele falou, Bruno, vamos na hora Então eu trouxe ele aqui pro canal, pra mostrar o físico dele É um cara que com certeza vai chegar lá brigando Eu já acompanhei ele, a gente já é amigo há muito tempo Já competi no Paraguai, ele já me viu competir lá E é um cara muito gente fino, um cara muito simples e humilde Então tá sempre com a gente, então é esse tipo de gente que a gente quer andar junto E com certeza só agregando, a gente já fez outros treinos juntos, já colocamos no canal Só que hoje, em específico, a gente veio avaliar o físico dele Então vamos ver essa máquina ali, se liga no bichão Toma Vamos A luz tá boa aí Tá boa, né Vai ficar aqui mais de frente e frente? Sim Tá boa Tá boa Ele já está na mão, na alinha. Muito bom. Agora fudeu, a alinha é dele. A neve é muito preenchida. Encaraçado. Para trás? Boa. O glúteo já está fibrado. Boa. Muito foda. Essa troca de perna é muito foda. Só que realmente tem experiência. Poder fazer essa variação. Boa. Gostou? Porra, animal. Não tem gente discutir, mas ainda naquela vez. Porra, muita área. Está mudando, mano. Você me viu para o mesmo canal quando eu estava começando a minha preparação. Seis semanas. E agora eu acho que estou seis semanas. Na segunda vai ser seis semanas. Seis semanas. É isso. Está aí. Vamos. E aí, eu vou fazer o vídeo. E o Vitão. Então o Capial está semelhante. E ele e o Brandão, né? Os dois, né? Claro. Nós três estamos trabalhando juntos. Seguindo a mesma cultura do treino. Não só do treino, mas da academia, mas também a prévia. Preparação mental. Tudo o que a gente aprendeu lá na Las Vegas. Então a gente faz a mesma coisa, inclusive começar na semana no domingo. Tudo igual. Exatamente. É o que eu faço também. O mindset é totalmente diferente. Mano, quem está de cabeça mesmo no bagulho mesmo do fisioturismo. Quem é profissional, mano, começa ali no domingão. Eu particularmente nunca tiro o domingo de descanso, sempre estou treinando no domingo. Porque a minha semana já começa ali agitada. Então o Fran faz isso, o Brandão faz isso, o Capial faz isso. Então é outra visão. A gente já antecipa a semana, né? A semana normalmente de todo mundo é na segunda, mas se a gente for colocar no que é real mesmo, começa no domingo. Então a nossa também começa no domingo. E mano, o bicho está... não tem 100 palavras. Mais uma vez, sempre acompanhei ele há muitos anos. E é um cara que eu torço por ele. E em breve a gente com certeza vai estar trabalhando cada vez mais juntos e mais próximos. Mano. Obrigado. Um dos caras mais gentis boas que eu conheci no Brasil humano, é incrível. Obrigado demais. O que tem de grande, tem de boa gente. Obrigado. Então é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo para vocês. Obrigado pelo carinho. E fim de semana a esposa, se Deus quiser, vai trazer, hein? É isso. Vambora. Vamos juntos, rapaziada.